Boa noite, boa noite rapaziada, muito boa noite pra todo mundo, tamo aí mais uma vez, chega a mais, vão se assentando, vão tomando assento, geral de casa, geral em casa, Evolution Trader tá em casa mais uma vez, como sempre, fala Alexandro, fala Álvaro, Erivan, meu mano, Gustavo Soares, Felipe, Igor, tem até o Jair Bolsonaro, tá ok? Tem o Jair Bolsonaro aqui na live também, tá ok? Tem Jair Bolsonaro, tem Jonathan, tem o Leu Costa, Marco Antunes, Marcinho, Marlos, Pedrão, Sânia, todo mundo, Iago, Ronaldo Trader, seja muito bem-vindo rapaziada, meu nome é João Drummond, mais uma vez aí com vocês, dia de quarentena, mais uma noitezinha de muito conteúdo, muito ensinamento, tudo que eu puder fazer aqui pra agregar, pra contribuir com a evolução de vocês no mercado, podem contar comigo, certo? Bom, fiz a votaçãozinha lá no Telegram, certo? E o vencedor foi gatilhos de entrada, eu já imaginava isso. 65%, deixa eu até encerrar lá a enquete, parar a enquete, 65% do gatilho de entrada, vamos falar hoje sobre gatilhos de entrada. Drummond, o que que é gatilho de entrada? Gatilho de entrada, irmão, nada mais é do que a hora que você vai dar o tiro. Você sabe em quem você vai dar, você sabe o porquê que você vai dar, você sabe quando que você vai dar o tiro, agora você tem que saber a hora exata do tu, de puxar o gatilho. Isso é muito importante, ainda mais no que se diz respeito a opções binárias, porque opções binárias, vocês sabem que às vezes um pontinho ali, cara, olha, hoje, porra, foi chato demais, duas operações reviraram nos últimos segundos e, cara, por muito pouco a gente não ganha. Nada que, pô, a gente, eu já esteja, eu ainda fico bolado com isso, porque três anos sofrendo a mesma coisa, né, não tem uma hora que você para de sofrer pela parada. Mas é muito importante porque qualquer pontinho ali ao seu favor pode diferir um dia inteiro de stop um time inteiro de ganho, certo? Então, visto isso, já era um assunto que eu queria falar com vocês há um tempo, já era um assunto que eu tava em mente de fazer uma aulinha e nada melhor do que uma live, né, com vocês aí, ao vivasso, pra poder mostrar o que são os melhores pontos de entrada de fato, de gatilhos de entrada, o que você deve levar em consideração na hora de tomar a decisão do clique, correto? Eu vou falar de técnicas pra você melhorar isso e vou falar também de alguns gatilhos psicológicos, como ansiedade, por exemplo, que faz você clicar na hora errada. A gente tem visto isso aí na live da tarde muito. Muita gente, a gente brinca, né, a gente fica rindo na hora ali da live, né, gastando a rapaziada, mas é tenso, porque isso com o passar do tempo pode te levar a ter uma assertividade muito pequena e isso te leva a perder dinheiro, concorda? Lógico. Então, vamos falar sobre gatilhos de entrada. Bom, chegando a rapaziadinha aí, meu mano Alain, muito assíduo. Seja bem-vindo, irmão, de novo. Gosto pra fazer uma praia e jogar aquela alta, hein, fala você. Não aguento mais ficar em casa. Vamos que vamos. Deixa eu abrir minha make option. Ó, quem não seguiu a gente, tropa, lá no Instagram, Evolution Trader Pro, esse aqui é o meu Drummond Trader. Todo dia a gente solta um conteúdo de um lá maneiro pra vocês, alguma informação pertinente que de fato agrega a todo mundo. É sempre muito bom vocês acompanharem um padrão de pensamento, porque isso faz mal do padrão de pensamento de vocês. Então, a gente sempre tenta postar lá o melhor conteúdo possível. Segue a gente lá. Me segue lá também pra dar aquela mídia. Tamo junto. Que ele pique. Vamos lá, deixa eu abrir aqui. Minha aqui. Pagar isso aqui tudo, hein. Já ficou legal, já acabou. Hum, deixa eu ver quanto é que tá o payout. Deve tá baixíssimo, né? 52, eu escrevo. Bom, vamos lá, tropa. Preste atenção nisso aí, que isso aí é bem importante. O que são gatilhos de entrada? Gatilhos de entrada nada mais são do que o ponto-chave de você entrar ou não numa operação. Então, pô, provavelmente você já sabe o que que é um suporte, o que que é uma resistência, né? Sabe o que que é um suporte, já sabe o que que é uma resistência, o que que é um suporte. Você já sabe o que que é uma LTB, você já sabe o que que é um pullback, sabe traçar fibo, né? Então, quem é que tá escrevendo na minha tela aí, hein? Então, pô, você já sabe o básico ali da análise gráfica, você já sabe o que fazer, né? Você sabe que, pô, você vai vender na resistência, você vai comprar no suporte, você sabe que você vai comprar no possível pullback, se ele romper isso daqui, você vai voltar aqui e vai comprar. Só que uma das coisas que mais faz a gente perder, e você às vezes não entende porque aquela sua aquela sua sua análise tava tão correta, ela tava tão bonitinha. Por que que ela deu errado? Por que que você tomou longe? Né? Porque binária é aquela coisa, tropa. Binária a gente tem que ganhar dentro de um determinado período de tempo, certo? Se não for dentro de um determinado período de tempo não adianta estar certo, porque você vai perder aquele dinheiro. Aí depois, vamos supor, você vendeu aqui, ó, desceu, só que você botou pra cinco minutos. Aí ele desceu em um minuto, só que ele voltou nos próximos e você perdeu. Então você tem que acertar aquele time frame, o que deixa um pouco mais difícil do que os outros mercados na minha concepção. E pra isso existe a questão do gatilho de entrada. Você saber identificar quais são melhores gatilhos de entrada. Bom, vamos lá. Vou falar alguns aqui que eu gosto, que eu uso, que eu uso no meu dia a dia mesmo, de fato, que são, o primeiro deles é a esticada esticada da vela. O que é esticada da vela? É quando a vela dá aquela porrada muito grande naquela zona que você queria. Então vamos supor que aqui, ó, tem esse topinho aqui, certo? Pô, eu quero vender esse topo. Então você fez uma análise sobre que a tendência está de baixa, viu que ali é um ponto bom, um ponto forte. Se o preço chegar lá em cima, você vai vender. Te pergunto, vamos lá. Ah, você vai vender pra mesma vela, por retração dessa vela aqui, pra acabar na mesma vela de um minuto. Você vai vender ela pra cinco minutos. Você vai vender ela pra próxima vela de M1. Ou você vai esperar um rompimento e vai pegar ela mais aqui em cima. O que você vai fazer? Já parou pra pensar nisso? Você sabe que você vai vender. Você sabe que você tem que vender numa resistência. Isso aí todo mundo sabe. Qualquer lugar você aprende isso. Você sabe que você vai comprar aqui, ó. Mas e aí? Você vai comprar aqui agora pra essa mesma vela aí ou pra próxima vela? Isso que é é aí que mora é aí que separamos os homens dos meninos. Eu gosto muito da esticada de vela, troca. O que é esticada de vela? É você marcar essa zona aqui embaixo ó marquei ali, ó esse pavio aqui que eu quero. Como é que eu vou pegar ele? Na esticada da vela. Quando a vela dá uma esticada lá que nem ela fez agora, ó dá uma porrada lá pra baixo ó a gente pega ela comprado. Por que que é bem melhor isso do que quando aquelas velas vêm, ó ó Vamos supor que veio a vela aqui e a vela aqui só que aí, ó olha só tá vendo isso aí que aconteceu agora? Vocês estão vendo isso aí que aconteceu agora? Isso aí que acontece quando a gente consegue pegar na esticada da vela. Ela tem tempo pra voltar. Entendeu? Ela se mostrou muito forte provavelmente ela chegou numa região de suporte que ela não vai ter facilidade de passar e muito provavelmente ela vai dar uma voltada. Entendeu? Então essa esticada da vela é muito interessante e muito importante você ficar ligado nela. Por exemplo, agora pego de novo óbvio que não ela já esticou já subiu vai descer de novo você vai pegar é burrice. Então o grande lance é você conseguir pegar velas grandes que estão indo lá muito rápido no seu suporte pegou retraiu essa daí numa realidade em que você vai fazer a operação pra mesma vela. Tá bom? então esse é um dos gatilhos de entrada é o esticamento da vela é aquela porrada sequinha que a vela vai lá em cima e pum dá um tirão lá pra cima você clica e ela retrai. Então esse é um dos principais é um dos que eu mais gosto é um dos que dá mais certo dá mais certo o que não fazer o que não é gatilho de entrada veio uma vela veio outra veio outra veio outra aí essa vela terminou aqui ó aí você fala porra então ela encostando aqui eu vou pegar claro que não cara isso aqui provavelmente foi o nível que ela achou de suporte ela não tem que necessariamente bater onde você marcou aí você vai e pega aqui ela porra rompe e toma um loja então esse padrão aqui rapaziada não é maneiro pra você pegar uma compra quando ele termina muito pertinho da sua taxa deixa passar a operação não tem problema passar a operação vai ter mercado tá aí 24 horas você pode pegar a operação a hora que você quiser tem um monte acontecendo todo minuto não precisa se quebrar nessa daqui então pensem toda vez que você quiser vender espere o tiro espere aquela impulsão da vela grande pra você pensar numa retração tá bom pensar numa retração esse é o primeiro gatilho de entrada que eu queria falar com vocês então fala aí tropa eu ia te perguntar você falou que a gente entra pra retração de vela certo certo e aí vem a pergunta em 1 e 1 por exemplo qual o horário o melhor horário pra eu entrar pra que não passe pra próxima vela e retraia na mesma vela porque as vezes você entra aparece a outra vela ali e você acaba entrando no horário errado tá vendo esse reloginho aqui tô vendo tá vendo esse reloginho aqui mano é o relógio de negociação da vela toda vez que começa uma vela nova primeiro você tem que ficar de olho aqui no relógio aqui embaixo vai começar a vela nova você tem 30 segundos pra fazer uma operação pra essa mesma vela se passar do segundo 30 tudo que você fizer agora vai ser pra próxima vela automaticamente entendeu então você tem que fazer aqui antes do segundo 30 eu gosto de fazer aquela retração até o segundo 15 no máximo até o 20 porque acontece dando a porrada até lá em cima ela vai ter ali 50 40 segundos pra voltar agora se você fizer uma venda uma compra no segundo mais ou menos 30 ela só tem 30 segundos pra voltar pode ser que ela não volte pode ser que ela termine ali e volte na próxima então quanto antes pegar quanto antes chegar na sua taxa na vela melhor entendeu então ela começou lá em cima do nada em 10 segundos ela bateu aqui embaixo cara faz uma comprinha nela porque provavelmente essa vela de um minuto vai terminar retraída essa retração que te dá alguém entendeu e sempre fique atento a esse reloginho aqui ó até os 30 segundos beleza ô João e pra M5 mesma coisa pra M5 já tipo assim questão você tá falando tempo é tipo assim a vela vamos supor que no minuto final ela atinge o suporte ainda é um tempo hábil pra ela voltar não eu não gosto de operar M5 no último minuto tenta fazer operação até a penúltima vela de M1 quer ver deixa eu botar aqui num quadrante de M5 aqui tá vendo aqui ó aqui tem um quadrante de M5 daqui certo até aqui vamos supor que você queira vender comprar aqui se essa vela chegasse aqui aqui você compraria aqui não não espera pela última vela de M1 pra fazer operação porque se ela chegou lá na última vela de M1 a maioria delas termina ou cheia ou rompendo porque muitas das vezes você tá operando virada de hora entendeu é a vela tipo de 59 minutos de uma hora aí vai virar a hora a vela de H1 vai buscar algum preço virada de meia hora virada de M15 tem que ficar muito atento com os rompimentos desses tempos geralmente rompe geralmente pode prestar atenção que geralmente a vela termina cheia quando é pra retrair ela já bateu lá e já subiu e tá ali no meio do caminho agora no final das contas a maioria delas rompe ou termina cheia então até um minuto até um minuto e meio então é confiável o fim da expiração dela de 5 minutos tenta pegar no segundo ou no terceiro minuto assim ó ou no segundo segundo, terceiro, quarto aqui e aqui já fica estranho tá bom tem que pegar no meio tá que aí há uma há uma probabilidade dela dar uma retraída e terminar assim ó nesse padrão aqui assim ó tá vendo não, beleza entendeu aqui assim geralmente quando ela chega lá no final ela termina assim ó termina cheia não, beleza beleza beleza, valeu então isso aqui é o primeiro gatilho de entrada que é a impulsão da vela a porradinha da vela até onde você queria pra você pegar essa retração beleza segundo gatilho de entrada segundo gatilho de entrada quem não gosta de trabalhar com retração quem gosta de trabalhar com reversão pra quem não sabe tropa existe retração e reversão reversão é a vela bate onde você queria na região de suporte ou de resistência que você queria e ela volta na próxima vela em questão retração é quando ela bate e volta na mesma vela beleza então quem gosta de operar por reversão por exemplo quem opera TDF tem que operar por reversão porque o TDF só se confirma quando a vela termina então você tem que fazer uma operação pra próxima vela qual é o gatilho de entrada pra esse tipo de operação é esperar a vela terminar terminar em cima da sua taxa primeiro primeira coisa pra você não cair em furada observe se o mercado está retrativo ou reversivo por exemplo tá vendo esse exemplo aqui de resistência isso aqui é retração todas as vezes que ele chegou nessa zona ele bateu e caiu bateu e caiu bateu e caiu ele não vem na próxima vela entendeu então automaticamente você já se programa pra fazer uma possível retração aqui não reversão é assim que eu trabalho então vamos supor aqui ó por exemplo esse topinho aqui ó isso aqui não é uma retração isso aqui é uma reversão ele bateu e voltou na próxima vela certo então quem opera o TDF quem opera o nosso indicador do PDF opera reversão tem que esperar a vela terminar qual é o gatilho pra você fazer essa operação é que a vela termine cheia aonde você quer então aqui a gente precisaria ó de uma velinha mais ou menos assim e aí você vai fazer uma entrada sabe aonde na virada da vela por que na virada da vela porque qualquer ponto que essa vela termine vermelha porque ela terminou assim ó peraí terminou só isso aqui ó fez isso aqui foi lá em cima te deu o maior calor e terminou assim ó você ganhou porque você tá vendido exatamente no fechamento dessa vela se você tá vendido no fechamento dessa vela qualquer ponto que deixe essa vela aqui vermelha você ganha entendeu então esse é o gatilho de entrada por reversão de vela é você entrar pra próxima vela na virada dela um macetezinho é você fazer a operação quando aqui tá no 32 ó você vai clicar agora clicou aí ela vai fechar certo clica aí na virada nos 30 segundos no 32 porque aqui tem delay no 32 é 32 31 deu no 32 no 31 você clica porque ela tem um delayzinho ela provavelmente vai abrir a sua operação bem na virada dela então eu acredito que esse foi um dos maiores problemas que tá acontecendo comigo eu tava esperando chegar a 3 2 segundos não aí a vela já abriu já mexeu aí você não sabe aí se ela subiu já foi você perdeu a oportunidade então é isso aí que eu tava perdendo então que eu tava entrando em 5 segundos 3 segundos 2 segundos não é maneira de entrar na virada da vela entra na viradinha da vela que aí eu fazendo esse traçamento aí né dessa linha que no caso é resistência né isso aí essa vela aí no caso como você tá explicando aí ela rompeu no caso e aí por ela ter rompido quando chegou nos 32 segundos ela retraiu não necessariamente não necessariamente os 32 segundos é pra você fazer uma operação pra próxima vela então você quer fazer um pullback aí você quer fazer um pullback aí lembra do esticamento eu falei pra vocês esticou nos 14 segundos sair um gatilho de entrada pra retração seria interessante entendeu agora se você não quiser trabalhar essa esticada aí dava pra fazer um pullback no caso dava dava pra fazer um pullback por retração se você não gostar de retração e gostar de reversão espera a vela terminar e na virada da vela você faz uma venda entendeu mas de venda de compra mas e se mudar o tempo você não consegue pegar numa taxa melhor se mudar o tempo é lá em cima lá aumentar o tempo aumentar o tempo pra um minuto você não consegue pegar numa taxa melhor então mas você sabe se ela vai subir mais a gente nunca sabe a gente tem aqui virou a vela ou você compararia por retração venderia por retração aqui quando ela deu o esticamento ou você venderia por reversão aí quando ela virou tem um é binária é binária que ele tá falando eu tô falando binária João você tá falando da digital ah tá entendi no caso seria pra dois minutos que você entraria na binária na binária você tá falando da digital não eu não acho maneiro isso eu acho maneiro o seguinte você pegar a operacional e fazer só aquilo só aquilo entendeu só aquilo se você opera pra um minuto faz um minuto se você opera pra dois opere pra dois minutos tá entendendo é isso tem que ser bom nisso tem que ser o melhor que você puder nesse tipo de análise porque aí sim você vai ter parâmetro pra poder ter um operacional certo se você opera uma operação pra um minuto outra pra dois uma pra cinco outra pra dois entendeu é estranho é estranho porque você não vai ter um padrão você não vai ter um padrão de assertividade entendeu certo entenderam tropa a questão da reversão e da retração os dois gatilhos de entrada beleza agora só pra digital ou binário também mesmo processo mesma coisa mesma coisa né beleza retração espera o esticamento da vela muito forte quando a vela for muito forte antes dos 30 segundos você faz uma venda por retração reversão reversão você vai lá e espera ela terminar na resistência a vela deu um pico alto e aí pra ela retrair 30 segundos também exatamente pra ela cair beleza a retração 30 segundos também pra entrar não antes dos 30 antes dos 30 você não pode passar dos 30 segundos dada quando você fizer a entrada você vai fazer pra próxima vela então vamos dizer 32 33 já pode entrar é então vai começar uma vela gente presta atenção vai começar uma vela de um minuto começou aqui agora tem 8 segundos de vela 9 tudo que você fizer agora qualquer clique que você der vai terminar nessa mesma vela aí certo certo ó clicou agora vai terminar nessa vela clicou agora vai terminar nessa vela quando aqui passar dos 30 segundos quando aqui passar dos 30 a se basear nesse tempo aqui né é 26 27 28 essa base eu tava por fora professor tudo que você fizer agora tudo que você fizer agora vai ser pra próxima vela entendeu então melhor jeito pra mim no ponto de vista melhor ó melhor jeito pra mim no ponto de vista pra saber pra mim a vela é essa linha aí ó tá vendo essa linha passada no meio quando a vela estiver em cima dela é sempre pra mesma vela é pode ser também é uma forma de ver no caso venda aí pra venda no caso não não vai clicar não é só é só titulo didático olha só pra retração e até zerar o cronor ali de cima né pra reversão uns 30 segundos não é isso exatamente aqui ó aqui até zerar esses 30 segundos aqui você pode fazer pra mesma vela tudo que você fizer agora até esses 10 segundos acabar aqui vai terminar nessa mesma vela passou disso daqui tudo que você fizer vai ser pra próxima vela entendeu se você quiser operar pra time frame maior ó vou botar pra 5 minutos você tem 3 minutos e 57 segundos pra fazer uma compra uma venda pra essa vela de 5 minutos aqui ó pra terminar nessa vela de 5 minutos entendeu qualquer coisa que você fizer agora clicar pra 5 pra expiração de 9,40 vai ser o final nesse candle aqui se você quiser operar pra 15 tem 8 minutos e 37 segundos pra fazer uma operação pra terminar nessa vela de 15 minutos aqui ó que tá rolando aqui é o cronômetro que você tem pra fazer a operação pra vela em questão ok como a gente opera pra 1 a gente só tem 30 segundos pra comprar ou pra vender beleza tropa entendido questão do esticamento da vela e da revenda João oi qual que você acha melhor a digital ou a binária cara porque eu opero na binária então eu tenho mais controle de tempo digamos assim né eu opero o que tiver pagando melhor tá pagando uma payout tá maior eu tô nela se tiver 99 na binária eu vou pra binária se tiver 99 na digital pra digital eu não faço scalp aqui na equioption eu não eu não costumo sair da operação antes só se eu tiver entrado muito errado mesmo então pra mim tanto faz tá ligado questão de empate na binária é sorte também pô às vezes dá um pipizinho pra baixo pipizinho pra cima eu não fico considerando isso não tá ligado eu opero na que tá pagando mais essa essa linha aí que você colocou essa linha aí em cima isso essa linha aí o que tem? eu não entendi essa linha aí ué aqui ó vários topinhos aqui ó ah entendi entendi agora o preço bateu voltou bateu 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 caiu então o preço obviamente não passou daqui pra alguma coisa essa linha essa linha aí em cima dos 30 segundos ou dos 10 segundos? hã? em cima dos 32 segundos ou dos 10 segundos? fazer uma operação aqui? mano não opera agora não tá pagando 52% não faz os coxas não 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 opera agora só tem uma base em relação o que você tá explicando aí aqui eu faria uma retração tentaria pegar a retração pelo fato daqui ter acontecido várias vezes uma retração entendeu? aqui por exemplo eu já poderia pegar os dois aqui tanto foi retração quanto reversão esse pavio pequenininho aqui eu não considero não então dá pra pegar uma retração e dá pra pegar uma reversão isso aí existe uma coisa chamada feeling de mercado feeling de mercado é o seu sentimento quanto mercado é aquilo que você acredita que ele vai fazer baseado nas suas experiências fotográficas da sua mente entendeu? quantas vezes você já viu aquilo ali acontecer e aí você automaticamente no seu subconsciente fica aquela imagem isso é feeling de mercado você tem que ter o seu entendeu? isso não tem como ser ensinado isso é tempo de tela tá ligado? é você ficar todo dia todo dia todo dia vendo 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 aí você vai começando a entender vai começar a ver que o mercado é padrão ele faz outros tipos de padrões ele faz toda hora a mesma coisa que ele fez ontem que ele fez ontem de ontem de ontem de ontem e assim vai é João sempre que tiver essa sequência assim pode ser reversão né João? retração aqui ó retração quer dizer? isso sim sempre que você vê um mercado muito retrativo mano com muito pavio pensa em retração agora quando tá com aquelas velas cheias assim terminando aí vem na próxima aí vai lá no suporte termina cheinha começa a pensar numa reversão certo? certo bom esses são os dois gatilhos de entrada em questões de time frame tá? pra pegar pra mesma vela ou pra próxima tem uns gatilhos de entrada que são técnicos são técnicos o que eu quero dizer com técnicos? são indicadores análises gráficas análises técnicas vou falar aqui pra vocês agora alguns que eu gosto muito tá? gatilho de entrada número um fibonacci sem dúvida não posso deixar de fora fibonacci o que que isso quer dizer? tá uma fibonacci bonita aí ó atrás tá no fibo olha onde o preço bateu olha que beleza essa fibonacci aqui preste atenção que não é só saber não é só vender ou comprar na fibonacci preste atenção no que eu vou falar agora isso é importante essa fibo aqui alguma outra vez em algum outro ponto do gráfico aconteceu uma retração nela? com certeza aqui ó tá vendo? olha aqui atrás então se aconteceu retração nessa zona não é por causa da fibo é por causa da zona que fibo tá que aconteceu retração ó ó a esticada da vela ali olha só entendeu? aqui não dava pra pegar porque passou do tempo agora se você pegasse ia ser pra próxima vela mas você entendeu a esticada da vela na fibo aconteceu uma retração aqui aconteceu uma retração aqui então aqui eu planejo eu me programo para uma possível retração se ela terminar aqui cheia eu não pego ela pra próxima vela entendeu? então esse é um dos gatilhos técnicos que eu uso que é a fibonacci tô querendo vender no suporte deixa eu passar uma fibonacci hum tem fibonacci ali maneiro essa fibonacci tá retrativa ou reversiva? tá retrativa então eu vou fazer uma retração ali pegou a visão? é um gatilho técnico que eu uso muito dá muito bom você ligou? cara eu nunca tinha pensado nisso cara que existiam esses tipos de zonas nunca tinha parado pra observar só que você falou aqui ó tem a zona de fibonacci 50 tá vendo? beleza você vai vender pra mesmo ou pra próxima? você nunca vai saber não adianta especular isso que não tem regra tá entendendo? não tem regra a parada não existe uma regra não é melhor um pior o outro não existe isso bota isso na cabeça de você não existe você tem que ver o contexto do mercado o contexto do mercado realmente tá retrativo entendeu? professor aqui você pensa em fazer uma retração tira uma dúvida nesse fibonacci essa vela aqui agora que tá bem pequenininha ali próximo dos 50 ela desceu agora tá vendo? essa vela desceu não caiu? isso aí seria uma venda ou uma compra? seria uma venda nessa vela verde aqui pra essa vela aqui terminar vermelha agora que ela já desceu não essa primeira vela aqui seria essa primeira vela é porque você vai pegar ela pra próxima vela entendeu? então você tem essa daqui da game mas nos 30 segundos ou nos 10 segundos? pô mano aí se for pra retração vai ser pra essa mesma vela se for por reversão vai ser pra próxima vela pra próxima vela então eu esperaria mais um minuto no caso é não você tem que clicar aqui presta atenção acho que você não tá entendendo essa vela subiu subiu isso você só tem duas formas de fazer a operação uma pra que ela termine te deu o resultado se você ganhou ou se você perdeu nessa mesma vela ou nessa vela aqui entendeu? na próxima é você vai fazer pra essa mesma vela antes dos 30 segundos não tem 10 segundos certo antes dos 30 segundos antes dos 30 se passar dos 30 você vai ter o seu resultado nessa vela aqui nessa vela aí certo 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 então esse é um dos gatilhos de entrada técnicos rapaziada que é a fibonade aí vê se a fibonade tá retrativa ou reversiva e entra a favor dessa sua especulação aí entendeu? aqui no caso olha só retração aconteceu maravilhosamente certo? certo outra coisa que eu gosto muito de pegar de gatilho de entrada se chama a nossa ema de 72 vou botar aqui pra vocês e olha lá o que que houve? 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 aqui ó 72 períodos ema esse aqui tá olha só puta merda olha isso eu peguei ali João deu ganho por causa da média móvel olha lá fibonade média móvel quem tava na live de ontem essa daqui é show de bola ontem eu não tava na live não essa linha aí tá na live ontem não eu gravei a live tá gravada vou soltar hoje lá no youtube 10 e meia ah beleza 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 qual é o gatilho de entrada rapaziada da média móvel simplesmente retração na média móvel aqui não tem reversão tá média móvel é retração a não ser que pô ela termine fechando com o tdf que eu vou falar daqui a pouco bateu na média móvel bateu numa zona de retração irmão pau na pré-ar taca pra baixo porque a probabilidade disso aqui não passar da média móvel de primeira é grande a live vai terminar agora vai terminar agora oi vai terminar agora a live não não tem mais na minha hora de live ainda beleza só vou ali só vou ali só vou cobrir tá tranquilo tá tranquilo vai ficar gravada vai ficar gravada pronto valeu valeu demorou tamo junto tamo junto aí mano esse gatilho de entrada aqui se ligou se chama ema de 72 é muito braba ela é uma das médias que eu acho que tem mais confluência João vou clicar em qualquer momento não não presta atenção nessa dica que eu vou dar pra vocês aqui agora média móvel quer dizer média de preço preço perto da média quer dizer preço normal tá normal o preço tá justo o preço aqui tá tá justo preço longe da média divergência 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 quer dizer que o preço tende a voltar na média alguma hora certo pode ver que toda vez que ele se afasta da média ele volta a média toda vez que ele se afasta da média ele volta na média toda vez que ele se afasta da média ele volta na média isso aqui se chama divergência o preço não tá justo o preço não tá normal pra aquele padrão que aquela por exemplo euro sd o preço dele médio dos últimos 72 períodos está exatamente aqui se esse preço do nada ficar aqui embaixo o preço vai estar muito mais barato do que a média entendeu então muito provavelmente essa média vai ficar caindo vai cair e esse preço vai voltar nela em algum momento então o que eu quero dizer pra pegar a média móvel rapaziada pra você fazer esse gatilho de entrada aqui espera uma oportunidade em que o preço esteja distante da média e vá buscá-la por exemplo quando o preço tá muito pertinho ó o preço tá aqui aí vamos supor que ele fez isso e bateu aqui de novo não pega não pega espera aí esse toque aqui olha quantas vezes ele faz ele saiu da média vem na média e retrai aqui rompeu outra coisa aqui ó foi bonitíssimo aqui quase bateu entendeu então espera o preço afastar da média e dar a divergência dele pra você pegar ele na média de volta na média de novo tá aqui por exemplo nesse segundo toque aqui eu não teria pego não com certeza não até de alguém mas não teria pego não é saudável não é inteligente você fazer isso tá então preço longe da média divergência preço perto da média normalidade tá pensem isso preço perto da média tende a ir pra algum lado preço longe da média tende a buscar a média de novo ok quem trabalha com bandas de Bollinger quem trabalha com de time frames maiores por exemplo deixa eu botar aqui ó 5 minutos ó olha aqui como é que o preço se distanciou bem da média móvel aqui ó nessa região aqui ó aqui vale venda cara porque o preço tá longe tá longe da média olha como ele bateu na média e voltou só que olha como é que agora ele mais perto ele mais perto da média bateu na média e não voltou ficou aqui embaixo o suporte dele então essa daqui é visão olha aqui ó bateu na média não bateu né explodiu mas voltou na próxima vela essa daqui eu já não pego tá vendo preço esticou saiu da média voltou pega pertinho da média não pega então esse gatilho aqui é muito bom mas é tem que ter uma atenção nele beleza lembrando retração média móvel retração pegou bateu vendeu acabou não espera pra próxima não porque provavelmente se ela terminar rompendo a média móvel há uma grande probabilidade dela continuar o movimento e não voltar a sua retração que é o que a gente precisa correto? alguma dúvida tropa? João como é que coloca essa média móvel lá no MetaTrader? MetaTrader? você vai abrir o MetaTrader vai clicar com o dedo direito não, não vai lá em cima lá em cima tem uma paradinha chamada inserir tá? inserir indicadores média móvel EMA de 72 o MetaTrader 4 é a mesma coisa do 5? é, não o 5 não o 4 o 5 não dá pra botar o nosso TDF e o 5 ele serve mais pra operar a galera opera mais isso aqui no MetaTrader 5 é pra quem opera o AB3 que a MT4 não tem os ativos da B3 agora pra operar binário MT5 e MT4 é a mesma coisa eu prefiro MT4 porque tem mais indicadores alguns indicadores não pegam no MT5 mas não muda não só muda layout muda algumas atualizações da corretora muda muita coisa licença eu baixo eu baixo o 4 não consigo abrir nem a pau dá conta em válida direta você fez por qual conta? assim eu baixei o Meta4 e não consigo abrir ele mas você baixou o MetaTrader por qual corretora? foi aquela é a ISAC chama qual? ISAC parece? você tem que fazer uma conta em alguma corretora pra você ter acesso ao seu login na IC eu ia ser market ah tá na IC market bom deve ter alguma coisa errada mano porque eu uso o IC market e a maior tempão eu uso o FPS também mano pego o FPS mais fácil é FBS XM faz uma na XM demo mano é rapidinho beleza beleza bom então vamos lá recapitulando aqui falei de gatilhos de entrada gatilhos de entrada de time frame pra próxima vela ou pra mesma vela no caso retração ou reversão tá bom falei de dois dois gatilhos de entrada técnicos que é a média móvel e Fibonacci e vou falar agora sobre gatilhos psicológicos presta atenção nisso porque isso eu creio que seja mais importante do que os gatilhos de entrada técnico tá vamos lá gatilhos psicológicos nada mais são do que pensamentos sabe aquele lance de ter o diabinho e o anjinho do lado da sua cabeça falando pra você comprar ou pra você vender entendeu fica aqui um cara fala assim vai cara compra compra cara compra joga a banca toda aí o anjo não mano vai devagar vai tranquilo devagar e sempre de grão em grão a galera enche o papo aí o diabinho olha pra ele e fala assim para com essa porra bagulho de gente de gente frouxa quem não se arrisca não merece viver o extraordinário quem não arrisca não petisca vai lá joga 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 vai vai recupera recupera vamos você acabou de perder 30 vai recupera joga 50 joga 50 pra você recuperar vamos pega ali ó aí mó velão vermelho vai compra cara essa vela não vai descer mais não aí o anjo não tranquilidade fica tranquilo meu parceiro vai ter uma oportunidade melhor vai nada rapaz esse filho na barriga seu não vai passar não vamos é isso isso são gatilhos psicológicos muito isso é realmente o que separa os homens dos meninos tá entendendo é você se auto ter autocontrole nas suas operações é você não se auto sabotar por sentimentos o que que são sentimentos principais aqui no mercado financeiro euforia que é quando você tá começando a ganhar bastante você fica eufórico você se acha o Warren Buffett do seu estado tadinho euforia ansiedade você não consegue se controlar esperar aquele preço chegar lá eu só vou vender aqui em cima nessa linha de tendência mas aí o preço chega aqui você vende de que que adiantou toda a sua especulação cara fala pra mim não adiantou de nada adiantou de nada ansiedade medo medo o que que é medo quando você toma um toma dois toma três lojas aí quando você vai operar sua cabeça já tá porra ela não tá acreditando em mais nada do que você fala se você falar que vai cair automaticamente você já vê aquele preço rompendo subindo e você fica porra você já não tem mais confiança alguma sua mão fica trêmula minha mão já ficou trêmula em dia de operação juro pra vocês já fiquei com a cara dormente te montremo medo medo faz isso certo esse pra mim e ganância ganância obviamente tem que ter ganância ganância não tem que ter tem que ter eu tenho que falar sobre ganância ganância é quando você mano não aceita que você tem uma banca de 20 reais e não dá pra fazer mais que isso por dia o cara tem uma banca de 20 reais que ainda tá no mercado financeiro quer fazer 100 por dia quer fazer mil contas no final do mês puta merda cara como é que você vai fazer isso me explica me explica gostaria que eu te falasse o contrário eu também porque eu também faria mas não dá não dá cara com 20 reais você não consegue fazer 100 você não consegue fazer 500 se você fizer provavelmente você fez uma alavancagem boa mas isso não se sustenta a longo prazo e ganha dinheiro no mercado financeiro quem faz operações a longo prazo ganha dinheiro a longo prazo não adianta ganhar hoje e perder amanhã não adianta ganhar segunda, terça, quarta e quinta e entregar tudo na sexta adiantou você ganhar quatro dias de ganho se na sexta você entregou não então são esses aqui os gatilhos psicológicos que você tem que ter em mente na hora de operar vamos falar sobre euforia o que é euforia? o cara meteu-lhe um pullback aqui porra, gain beleza 1x0 show de bola preço subiu papapá ele foi vendeu aqui nessa resistência gain oba 2x0 eu sou o trem bala da opção binária preço desceu aqui nesse suporte aqui o cara meteu-lhe uma compra e gain 3x0 meu irmão subiu lá ele tacou-lhe a venda gain 4x0 o que o cara faz? o que a cabeça do cara automaticamente faz? opção 1 ele para e agradece a Deus pelos 4 gain 4x0 opção 2 ele acha que ele é o Dambi Uzerian e fala porra, se eu fiz 4 eu vou pegar o valor desses 4 gain que eu dei aqui agora e vou alavancar minha banca porque eu sou o trem bala porra 1 ou 2 2x0 2x0 1x0 só o trem bala 10x0 qualquer coisa passa o martingalho 2x0 com certeza eu passei por isso ontem mano absoluta certeza que o cara não, eu tô falando do iniciante tá eu tô falando do cara que trada que trada na moral tá entendendo é 2x0 cara com certeza vai ter esse pensamento ora se ele acertou com 4 acertou 4 vezes por que não ele não acerta 5 a cabeça dele já tá multada pro gain ele não consegue enxergar o loss então ele vai e mete uma mão maior aqui no 5 aí perde puta merda perdeu metade das que ele ganhou aqui o que ele faz vou jogar mais uma metade porque se eu perder eu saio no 0x0 perde tá falando de mim aí né carapuça serviu né tropinha fala a verdade tô saindo disso tô saindo vai sair irmão se Deus quiser aí o cara vai e joga 2 aí ele perde o que ele ganhou nas 4 ele perde em 2 e aí mano é um abismo atrás do outro o cara só vai parar aí que ele não para mesmo aí que ele não para no 0x0 porque tinha 200 contos na mão dele ele acabou de perder 2 de 100 tá entendendo e aí ele mano eu tinha feito 200 meu Deus agora eu tô com um tono 0x0 de novo acabei de perder 200 aí ele vai enfiando o pé na jaca aí ele vai jogar mais 100 ele joga 200 aí mano puta merda já era já era que o final desse filme aí já passou em sessão da tarde muitas vezes entendeu então cuidado com euforia não deixa euforia ser um gatilho de entrada seu tá não trabalhe com alegria aqui não dá pra você se alegre não tem comemora depois que você fecha o computador fechou o computador saiu daqui ó vai lá e fala pra tua mulher que você teve meta batida brinca com seu filho se diverte saca teu dinheiro compra alguma coisa aí sim agora na frente do gráfico não tem espaço para sentimentos não tem espaço pra você ficar alegrezinho entendeu então nada de euforia não acha que você acertou 4 que você é o rei da cocada preta porque você não é de rei da cocada preta você não tem muito ainda tá entendendo então nada de ficar alegrinho na hora de muito game e sentar-lhe o dedo achando que você que você vai ganhar mais porque muito provavelmente você não vai ganhar então quando você acertar 4 3 5 lembra de mim falando lembra do Drummond falando para de ficar alegre fecha a cara nada de risinho sem risinho tá comemora depois então euforia primeira coisa que vocês tem que cortar do do vocabulário de vocês certo segunda coisa que porra é pior do que euforia é ansiedade cara isso aqui rapaz isso aqui me quebrou tanto isso aqui me machucou tanto meu irmão de ansiedade eu tive que ler livros cara eu nem sou de ler tanto eu tive que ler livros eu tive que pensar toda vez que teve uma época que eu entrava no mercado financeiro para fazer operação e você sabe o que eu fazia eu nem entrava para operar não eu ficava na frente do computador olhando o gráfico eu falava é tipo o cara que vai malhar e fica meia hora na esteira eu ficava olhando o gráfico uns 20 minutos antes eu ficava olhando ficava olhando aí meu irmão quando eu não aguentava mais eu fazia operação eu entrava na operação entendeu então ansiedade é o seguinte é você não esperar o melhor momento para fazer o clique é você pegar a vela ai cliquei cliquei não fiz aqui uma venda que nem um amigo hoje na live ai vendi vendeu por que cara olha aqui olha essa operação aqui você venderia na média móvel ou você esperaria chegar nessa região de resistência com a linha de tendência de baixa ai João eu venderia na média móvel se você vendesse na média móvel você é ansioso cara tá ligado você não pode espera chegar aqui com paciência ai João mas se não chegar aqui cara paciência 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 vai ter outra não seja ansioso cara você precisa de que para não ser ansioso você precisa de um rivotril toma um rivotril você precisa de fumar um cigarrinho vegano fuma um cigarrinho vegano tá ligado você precisa de fumar um cigarro você precisa tomar um café você precisa beber um suco de maracujá meu irmão não interessa não entra ansioso aqui eu te garanto cara eu te juro que se você entrar ansioso você vai perder dinheiro você vai perder dinheiro não tem erro não tem como dar certo pessoa ansiosa no mercado financeiro a não ser que você se molde se você faça tenha novas metas que você não seja igual ao dia passado se for ansioso se não esperar os melhores pontos de entrada com paciência não vai ganhar dinheiro tenho dito olha só olha o cara que vendeu aqui e olha o cara que vendeu onde eu falei na linha de tendência olha só que maravilha esse cara aqui até que deu gain mas vamos supondo uma realidade que ele tomou um loja aí o cara que vendeu aqui pacientemente tá rindo da cara dele e com a perna cruzada com a mão na cabeça certo? paciência paciência é o melhor atributo de um trader profissional se eu pudesse botar num currículo hoje pra alguém me contratar como um trader qual a minha melhor qualidade eu falaria eu sou um cara paciente eu espero a melhor operação eu tenho certeza que o cara me contratava tá entendendo? porque paciência é uma das maiores virtudes que um trader pode ter atualmente sempre né no mercado financeiro se tu for paciente há uma enorme probabilidade não de você ganhar mas de você não errar muito olha só que beleza por que que você se antecipou por que que você clicou aqui por que que você clicou aqui por que que você não esperou na melhor taxa pra pegar por que você é ansioso cara perde isso cara perde isso porque você vai perder dinheiro te juro que você vai perder dinheiro eu tenho certeza que você vai sabe por que porque vai acontecer isso aqui muitas das vezes aconteceu comigo eu vendi aqui aí subiu aí você entra de novo tá ligado aí meu irmão subiu mais um pouquinho e entra de novo cara por que que você entrou aqui cara me explica você podia ter dado um clique só aqui tá entendendo? não seja ansioso não troca os pés pelas mãos seja um cara tranquilo e calmo pra você fazer suas operações isso vai te dar uma assertividade muito maior te juro te juro isso aí é palavra de experiência própria tá ligado? obviamente você vai ter que se renunciar mano dia a dia você vai ter que passar por poucas e boas no mercado financeiro é paciência de jó mesmo eu já cansei da live que a gente não fez operação alguém já curtiu uma live minha que eu não fiz operação eu já fiz live que não teve operação e não tem foda-se não tem fazer o que? fazer operação só porque eu tenho que dar live tem que fazer operação? não se não tiver operação no meu operacional no meu trade system se nada aconteceu ali pra eu pegar uma operação eu não faço não tem problema nenhum eu perder um dia de operação eu não perdi um dia tá entendendo? eu não fiz eu deixei de fazer acabou acabou tranquilamente isso aí vocês vão ter que se acostumar tudo que eu tô falando aqui pra vocês é numa realidade em que vocês isso aqui é destinado a quem quer seguir carreira no trade você que tá se aventurando tentando fazer um dinheirinho não quer ser trader tá ligado? não precisa seguir o que eu falo porque você vai ganhar e perder da mesma forma tá entendendo? agora o cara quer ganhar dinheiro quer ganhar vida com o trader quer ganhar dinheiro com o trader quer seguir carreira quer fazer disso seu emprego tem que pegar essas visões e abraçar porque isso a longo prazo depois que você passar um ano na frente do mercado você vai ver depois que você passar dois anos você vai ver depois que você passar três anos você vai ver claramente que essas coisas fazem toda a diferença no final das contas eu não estaria ganhando dinheiro hoje se eu não tivesse fazendo essas coisas se eu não me renunciasse aqui pra poder trabalhar de forma correta entendeu? então abraça esse papo quem quer ganhar dinheiro com o trader quem não quer quem tá só de marola tá tranquilo não tem problema suave eu entendo perfeitamente quer ganhar um dinheirinho aqui só levantar uma banquinha ali caô não tem problema nenhum agora quer ganhar dinheiro quer virar trader botei no peito botar na tua bio do instagram que você é trader profissional meu irmão abraça esses papos porque trader profissional trabalha dessa forma essas coisas gente é muito conteúdo que eu vou pegando fazendo busca nem desses otários aí que ficam vendendo curso pra você não eu sempre procurei conteúdo gringo não desmerecendo os brasileiros mas porra sem comparação a educação financeira que a gente tem aqui e a educação financeira que se tem nos states por exemplo nos Estados Unidos no Canadá na Espanha entendeu? os caras lá são muito mais bravos que a gente não tem como tá ligado? e eu sempre procurei muito também referências que aprenderam com eles os caras daqui do Brasil que aprenderam com eles então esses pra mim é referência e mano esses caras seguem um padrão de vida seguem um padrão de operação e de mindset eu sigo o que os caras falam por isso eu me dou bem porque se eu sigo os caras que se dão bem não tem como eu me dar errado é só eu fazer o que os caras fazem e isso aí é o que os caras fazem é ser paciente entrar na melhor oportunidade que tiver não entrar em qualquer coisa não ficar puto porque não teve entrada cansei de ver o Ogro não fazia entrada no dia cansei de ver o Mago Trader o Igor Luiz não fazia entrada não teve entrada vamos amanhã amanhã a gente volta quem quiser aprender alguma coisa fala aí que eu solto a voz então ansiedade corta corta esta palavra do teu vocabulário e do teu operacional não pegue isso deixa eu abrir o chat aqui alguma dúvida fala aí comigo pra gente passar pras duas próximas referência internacional Danilo Albrooks pai do Price Action Albrooks procura esse cara aí Juarez também eu não sei se é Juarez Fernandes mas é um cara espanhol meu irmão 3D bolado bolado altas aulas dele é que você não vai entender muito bem se você não souber espanhol eu tive que dar meu jeito pra entender o que ele falar mas meu irmão é uma visão melhor que a outra manda um livro bom pra gente ler vou botar aqui vou botar 3 livros aqui pra vocês A que se chama Jizurit Baby Pips Trade in the Zone entenderam essa questão da ansiedade e da euforia não pega isso tira isso do dia a dia de vocês sabe como é que você tira isso? quando você tá na hora ali do vamos ver quando o seu corpo te pede vende sendo que você sabe que tem zona melhor pra vender cara se renuncia sério sofre aquela sabe quando você acorda com sono você quer voltar a dormir mas você tem que acordar então é tipo isso não clica não clica não clica a primeira vai ser dolorosa a segunda vai ser dolorosa a terceira quarta na quinta você já vai ficar tranquilo na sexta na sétima na oitava você já acabou aí que você não clica mesmo só que você precisa chegar lá você precisa fazer você precisa se renunciar dessas primeiras vezes então não clica deixa passar vai na melhor forma e vai se moldando e vai ficando calma beleza? então falamos sobre 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 ansiedade e euforia e agora entra as duas outras que é o que eu acho que faz você perder mais dinheiro né não deixar de ganhar ansiedade você deixa de fazer operação euforia você deixa de fazer com mais com valor maior mas essas duas aqui te fazem perder dinheiro tá ligado? te fazem realmente chutar o balde o que que é? medo mano medo é um bagulho muito bizarro no trade você sabe que tudo é psicológico mano tudo dor alegria felicidade emoção paixão qualquer coisa nada do coração esse bagulho de coração não existe entendeu? o coração é uma coisa feita pelo mundo capitalista pra poder vender coisa no dia dos namorados é assim que eu entendo o coração é só um um órgão tá entendendo? então tudo é na cabeça tudo é na cabeça é onde você libera suas doses de endorfina tá ligado? é onde você libera suas doses de adrenalina e é isso que move o ser humano então o medo é uma das coisas constantes dentro do mercado financeiro é constante você ter medo de errar é constante é normal só que é normal na sua iniciação se você quiser atingir novos patamares você tem que perder o medo de operar pô João mas eu não consigo perder o medo provavelmente você tá fazendo algumas coisas que confluem pra que esse medo venha à tona no seu dia a dia tá? o que são essas coisas? uma não ficar seguro na sua análise eu não sei o que vai acontecer se ele chegar aqui por exemplo o cara fala pô tem uma resistência mas eu não sei o que vai acontecer eu não consigo enxergar uma queda aí fica com medo aí passa a oportunidade ele fica ai caralho perdi a oportunidade outra coisa que faz você ter medo medo de perder dinheiro medo financeiro esse é o pior de tudo você sabe como é que isso acontece? quando você tá operando com uma mão que você não deve tá operando você tá operando com um valor mais alto do que você deve então você tem uma banca de 50 conto e tá operando com 20 cara como é que você não vai ter medo de perder 20 reais de 50 conto tá entendendo? óbvio que você vai ter medo agora experimenta pegar essa conta de 50 reais e botar a sua operação de 2 seu medo vai sumir instantaneamente te juro aí ó regiãozinha boa pra fazer uma venda aí ó óbvio que você vai ter medo de 20 certo? de 2 você não tem medo porque 2 não te faz falta 20 faz se você perder 2 de 20 você perdeu a sua banca toda você vai ficar com 10 conto pra fazer a operação e aí? como é que fica? se você perder 2 se você perder 2 reais você vai ter 24 vezes pra poder fazer pra você quebrar a tua banca é óbvio que você não vai ter medo então o medo financeiro o medo de perder dinheiro é foda é um dos piores medos que tem esse medo acontece quando você entra com mão maior ou quando você toma uma sequência de loss então se você tomou aí uns 3 loss seguido no quarto loss meu irmão sua cabeça já foi pro espaço você já não tá racionalizando nada você só quer recuperar aquela tua grana só quer recuperar aquela tua grana você só quer recuperar aquela tua grana mano você não vai recuperar não desculpa te informar você não vai recuperar não é rara as vezes que você recupera quando você tá assim porque a sua cabeça esse medo aí esse medo chama pra um churrasco a ansiedade chama pro churrasco a ganância e chama pro churrasco a falta de paciência aí eles fazem um churrasquinho em cima da tua banca aqui ó você paga o churrasco dos caras papo reto cerveja gelada como é aquela carne Jason maminha você paga o churrasquinho deles todinho todo mundo fica ali rindo da sua cara olha lá todo cagado vai filho compra é o teu costelão que tá lá na 12 horas é ela costela 12 horas porra naquela macia igual algodão entendeu e aí tá todo mundo lá isso vende de novo vende mais uma taxa boa garoto vende sim isso vende outra que beleza acabou vai perder tá quase na picanha vai perder coisas pra você dicas pra você não ter medo de operação dica técnica tá dica técnica aprenda um operacional e seja bom nesse operacional o que eu quero dizer com isso João vou operar Fibonacci gostei muito da tua live de ontem acho que eu me identifico que eu consigo enxergar Fibonacci vou operar com Fibonacci irmão aprenda a traçar Fibonacci veja outros vídeos de Fibon procure conhecimento sobre Fibon procure conhecimento sobre retração conflua isso aprenda sobre tudo que você precisa pra poder utilizar essa ferramenta da melhor forma entendeu então seja bom em uma coisa seja bom naquilo cara isso vai fazer você ter uma segurança de entrar na operação enorme e esse medo seu automaticamente vai surgindo vai sumindo tá entendendo então pega uma ferramenta de primeira não é porque você só tenha que fazer um só tenha que ter um operacional ao longo da sua vida não mas como você está iniciando provavelmente estou falando pra você que está iniciando tenha em mente um operacional irmão pega um operacional e seja o melhor do Brasil naquele operacional beleza isso vai te dar mais segurança isso vai te dar mais ímpeto pra você poder fazer tuas operações da melhor forma tá bom segunda coisa pra você ter mais confiança nas suas entradas e menos medo trace suportes e resistências em time frames maiores e veja se aquele aquele olha rompeu o brabo fez até um pullback e veja se aquela aquela região de suporte ou de resistência é de um time frame maior por exemplo essa daqui que ele está chegando olha o esticadão da vela que deu na região de resistência vamos ver se é uma resistência de M15 opa claro que é ah e vocês lembram que eu falei pra não pegar na virada de vela de M15 olha como é que ela termina cheia tá vendo ó acabou de virar a vela e olha ela caindo agora então isso também vai te dar uma assertividade maior olha só que beleza de operação e vai te dar um uma confiança maior pra você poder entrar na operação então seja bom em alguma coisa e tenha essa dicasinha em mente que é você pegar suportes e resistências e time frames maior isso vai te deixar um pouco mais seguro de fazer a operação tá outra coisa que já não é mais técnico é psicológico entra com a mão proporcional ao que você está disposto a perder cara cara não adianta pensar que você vai ganhar porque o pensamento tem que ser vou perder se eu perder vou acontecer o que tem uma banca de 50 reais querem entrar com 10 se eu perder o que vai acontecer eu vou ficar com 40 eu aceito isso da melhor forma aceito beleza então vou jogar com 10 jogou 10 vou jogar o que agora com 40 10 vou jogar 10 joguei 10 perdi tô com 30 tô reagindo da melhor forma ou já vi 20 quanto do meu dinheiro sair fora e tô desesperado tentando recuperar e muito provavelmente essa recuperação vai me fazer agora entrar com 20 e aí não tá confortável cara acha que pô você vai ficar mal de cabeça se você perder esses 10 irmão experimenta operar com 5 não consegue operar com 5 fica com medo de perder 5 opera com 2 não consegue operar com 2 sua cabeça não dá pra você operar na conta real irmão vai pra demo simples tá simples é uma escadinha consegue operar com 2 consigo com 5 consigo com 10 não consigo operar com 5 e simples não tem por que querer ganhar mais você vai se acostumando com 5 vai ajeitando seu operacional vai ficando melhor vai ficando melhor vai ficando mais seguro 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 agora você pode jogar 10 agora você se sente seguro você dá a operação e você não vira um torcedor você não fica desce vela desce pelo amor de Deus vela ô Senhor Jesus por favor meu Deus faz essa vela descer ai meu Deus não faz ela subir não não sobe não velhinha já ficaram assim? já ok isso é totalmente errado cara se você opera dessa forma você tá chutando balde você não tem de trader você não tem nada você é um apostador safado você fica apostando cara você fica apostando que ela vai subir ou que vai descer não é assim isso não é corrida de cavalo você jogou 10 contas no cavalo e tá torcendo pra ele ganhar é análise mano você tem que entrar na operação e falar tô comprado e pronto estufa o peito e fala aceita o Lois aceita perdeu? ótimo que beleza por que que eu perdi? acho que eu entrei contra a tendência ela é realmente eu comprei numa tendência de baixa vai pra próxima mano vai pra próxima com ímpeto com vontade mesmo tá ligado? e aí você faz tua análise e entra se você perdeu irmão o que que eu fiz de errado? ah cara não fiz nada de errado o mercado me trollou rompeu aquela resistência de M15 com Fibonacci TDF perfeito aceita o Lois aceita a culpa você é responsável pelo seu resultado no mercado financeiro aceita aceita bate no peito e fala meu irmão eu fui errado errei pô fazer o que? errei não sou perfeito tenho dois meses de mercado quero acertar tudo claro que não o que que eu fiz de errado? fui ansioso podia ter vendido lá na resistência vendido no meio da vela quando a vela deu a primeira porrada tá certo tomei Lois mesmo tem que tomar Lois da próxima você não pega a vela aqui você pega a vela aqui entendeu? então aceita pra você o Lois fica melhor naquele ali que você errou tá ligado? e não cometa o mesmo erro na próxima essas coisas troca vão te ajudando a ser confiante te ajudando a entender que o Lois é uma coisa normal do mercado não é normal você tomar Lois todo dia mas é normal você tomar um Lois no dia entendeu? e isso vai te deixar tranquilo vai chegar um momento que você vai operar cara com porra você vê aí nas nossas lives de tomar Lois ficar rindo pra caramba do Lois quando que você fez isso na sua vida? quando que você ri depois de você perder desconto? tá ligado? sabe por que que eu rio? porque cara com 2 dólares não é nem 0,5% da minha banca tá entendendo? ai João mas você acha justo operar isso? claro que eu acho justo eu não tô achando mercado bom pro meu operacional vou botar dinheiro grande? claro que não eu opero tranquilo mano vou clicar aqui 1 dólar só de sacanagem por que que eu faço isso? porque isso aqui não quer dizer nada você acha que eu faço isso com 50 dólares? você acha que eu faço isso com 100 dólares? óbvio que não óbvio que não por que? porque aí já não vai ser menos de 1% na minha banca não tô nem aí se eu ganhar ou se eu perder isso aí tá entendendo? entendeu a questão da tranquilidade? tranquilidade cara tem que ter tranquilidade se você não tiver tranquilo pra operar porra você vai fazer um caminhão de burrada entendeu? não seja ansioso não seja mão de alface faça a tua análise convicto do que você tá fazendo sabendo exatamente o porquê que você tá dando aquele clique clica na operação e paciência entendeu? vai velhinha vai velhinha vai velhinha vai velhinha sobe 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 por favor velh ai meu Deus ai você ai eu você sabe por que eu boto em 5 segundos? porque eu ficava aqui assim ó vai velhinha vai só ai meu Deus falta 4 velas de 5 segundos sobe velhinha é só pra que vai isso isso ah não vela não desce não pelo amor de Deus vela por favor isso vela isso fica aí fica aí não fica aí segura aí velhinha fica aí velhinha não desce não isso não não vela por favor pelo amor de Deus não vela sobe por favor isso vela isso fica aí não vela não não vela ganhou ganhou pula, comemora como se fosse um gol do Flamengo quantas vezes vocês já passaram por isso? fala pra mim várias vezes foda né cara, foda isso tá errado, isso tá completamente errado, não seja assim não continue sua vida nessa aflição, isso aqui cara tá te fazendo mal a tua saúde e a tua cabeça não faz mais isso não, tá? deixa eu ver aqui o chat aqui tá aqui um belo rodinho essa semana já kkkk los nos últimos 3 segundos errei eu sou o merda meu, eu tô filho da minha vida meu Deus aí você fica assim alto pô, fala não mano cara, eu sou muito burro por que eu entrei nessa operação? não era pra tentar, não era pra tentar lá em cima aí fica com raiva do mercado, fica com raiva de si mesmo fica inseguro não entra nas operações que tem que entrar às vezes você entrou certo cara e você tomou um loss aí você na próxima não pega a mesma coisa porque você tomou um loss foda mano, foda não pode fazer isso não pode fazer isso não pode fazer isso, entendeu? no seu dia a dia não leva isso pro resto da sua vida porque provavelmente isso vai tanto te fazer mal psicologicamente como financeiramente porque é provável que você perca dinheiro tá bom? então é isso falta o que agora? ganância ganância, puta ganância não dá não ganância, olha cara, o cara que é ganancioso é até bom você ter um certo tipo de ganância é mais uma ganância saudável aquela ganância de melhoria de vida entendeu? aquela ganância de sempre estar buscando ser melhor isso aí não é problema eu sou viciado em evolução também eu nunca gosto de estar no mesmo nível que ontem eu sempre quero aprender alguma coisa nova sempre tá melhorando em constante evolução tá ligado? agora a ganância financeira meu padrinho você vai estar fadado ao fracasso o que é ganância financeira? primeiro que ninguém entra no mercado financeiro pra aprender a mexer em mercado financeiro isso não existe todo mundo entra aqui pra ganhar dinheiro ou eu tô errado? ninguém entrou aqui na binária e falou ah, eu adoro a arte do trader eu adoro especulação de movimento nossa por mim eu fico operando na demo pra sempre porque eu só quero acertar a operação e não me importa ganhar dinheiro claro que não todo mundo sabe que isso não existe certo? todo mundo entrou no mercado financeiro pra ganhar dinheiro eu também agora existe o cara que é educado financeiramente o que isso quer dizer? meu irmão eu tenho uma banca de tanto eu vou buscar 1% ao dia por isso porque nenhum outro investimento no mundo vai me dar 2, 3% da minha banca ao dia ponto e existe o cara que é boçal como eu fui entendeu? e iludido como eu também fui sabe o que isso quer dizer? quer dizer o seguinte que você vai botar 50 reais numa corretora chamada EQ Option vai ver um vídeo de um cara no YouTube falando que existe uma estratégia 1000% assertiva tá entendendo? vai chegar na frente do computador e vai querer virar 50 reais virar mil aí o cara te manda uma planilha de soros compostos que se você acertar 15 vezes o soro você muda de 50 para 70 mil reais e você fica nossa que loucura vambora vamos fazer esses 15 aí tadinho coitado do cara mano esquece ganância você tem uma banca de 50 mil reais tem uma banca de 50 mil reais seja ganancioso porque aí você vai poder fazer mil reais no dia 500 conto no dia 2 mil no dia já acho muito né mas dá porque você tem margem você tem uma banca de 50 reais esquece ganhar dinheiro cara esquece ganhar dinheiro papo reto a verdade que você não quer ouvir João Drummond tem banca de 20 reais esquece ganhar dinheiro é melhor você comprar uma pizza média né porque família nem 20 reais é é melhor comprar um açaí de meio litro você vai se refrescar é bom que tira seus estresses do que você botar 20 conto na IKEA esse dinheiro que vocês tem não tô julgando a realidade de cada um pelo amor de Deus eu também não comecei com banca alta tá entendendo agora você imaginar que você vai pegar 20 conto e vai transformar isso em mil em menos de um mês em uma semana em um dia pô meu padrinho você tá de marola com minha cara né você não vai cara óbvio que você não vai tá entendendo você pode até conseguir numa porra sorte que você deu se você tentar fazer isso cinco vezes você vai errar as cinco você vai perder as cinco até você chegar nos 500 você já quebrou seus 20 contos é a título de aprendizado trader não tem banca de 20 conto trader não tem banca de 100 reais trader não tem banca de 200 conto esse é um valor que você tem que botar para você aprender a mercado financeiro você aprender a fazer operação você aprender a ser um bom trader a controlar suas operações porque se você não ganha dinheiro com 20 você não vai ganhar dinheiro com mil você não vai ganhar dinheiro com 10 mil você vai perder os 10 mil para o cara fazer dinheiro com 10 mil ele tem que fazer dinheiro com 20 ele tem que passar do 20 para o 50 de forma correta eu consegui eu consegui fazer uma banca de 100 dólares virar 300 dólares em 4 meses seguindo o gerenciamento 5% ao dia depois eu baixei para 3% em julho do ano passado tem prova aí se vocês quiserem ver consegui cheguei na banca de 400 falei mano com banca de 400 eu não consigo viver disso eu vou ter um filho eu preciso ganhar dinheiro sabe o que eu fiz? vendi meu carro chutei o balde vendi minha porra do meu Uno que eu era Uber botei sei lá 13, 14 mil quanto na mão paguei a minha dívida botei 10 mil reais na corretora não direto na EQ que eu não sou idiota já não era idiota nessa época botei dividir botei a banca no Florex a banca na EQ quebrei um pouquinho perdi um pouquinho perdi ali voltei cometi alguns erros teve um dia que eu falei não cometo erro a partir de hoje e não cometi eu vai fazer um ano que eu não cometo um erro de gerenciamento até hoje ué por que que eu consigo vocês não? logo eu malucão de pista né chutando balde garrapa nada por que? me explica por que que você entra com sua banca toda por que que você é diferente de mim não seja ganancioso peguei minha banca acho que ficou uns 11 mil reais lá pra operar meu irmão era 50 conto por dia quem operava comigo aí um tempo atrás em julho via minhas operações lá de 30 conto na corretora 30 reais banca de 11 mil porra vou operar mais que isso? não vou 0,3% da banca tá ligado? tranquilaço tranquilaço sem por terror nenhum podia perder 30 conto que eu tava rindo até pra desastre sabe qual foi a coincidência? sabe o curioso disso tudo? eu ganhei dinheiro gente olha que engraçado passei meus meses tudo positivo que coisa estranha e o cara do meu lado ali que falava pô João porque você não opera com mais eu tinha um aluno que era temoso ele falava que isso João pô você é bom bota uma mãozinha de 200 conto o cara tinha uma banca de 500 reais e operava com 100 reais nos sinais que eu passava pra ele falei mano vai ter um dia que eu não vou acertar tudo vai ter um dia que eu vou tomar stop se você entrar com 100 você tá perdendo 300 conto no dia não mano tudo bem eu confio falei mano você vai quebrar sabe o que aconteceu? eu continuo até hoje ele parou de operar ele perdeu a banca dele eu tô aí filme forte dando aula ganhando meu dinheiro pagando minhas contas e o cara tá lá nem sei por onde anda tadinho quem que ganhou dinheiro? eu que operava com os 30 devagarzinho devagar e sempre ou o cara quando ele ganhava ele ganhava 500 contos no dia eu fazia o cara ganhar já fiz o cara ganhar mais de 2 mil reais no dia ele é maluco mesmo ele é um cara malucão mesmo botava 500 contos chutava um balde ele acertou ele acertou dois soros operando com 450 reais a operação dele você não acredita nisso? com a banca de 600 mais ou menos ele falou vou jogar o de 400 aí ele fez uma entrada de 400 depois fez uma taxa de 50 mais em cima deu bom ele fez o soros deu bom e ele fez o segundo soro deu bom porra nesse dia eu até falei porra eu podia estar até apostando um pouquinho mais olha o cara aí fez dois contos 1.800 reais eu acho aí eu falei não deixa ele ganhar parabéns fiquei felizão da vida pra ele tirei print botei no Instagram ah nós comemorando pra caramba e me agradecendo de pé junto deu uma semana ele falou que não ia renovar minha mentoria porque tava apertado pra ele claro que não ele quebrou a banca entendeu? e eu tô aí então o que que adianta? é ilusão tá ligado? é ilusão você achar que isso é um dinheiro fácil que vai dar muita grana assim você até ganha mas isso não se sustenta tá ligado? então ganância rapaziada é uma parada que você não pode fazer não pode perder mais do que você pode se você só pode perder 10 reais por dia irmão aceite sua realidade isso não é vergonha pra ninguém cara não é vergonha pra ninguém ganhar 10 perder 10 por dia se não te faz melhor nem pior do que eu a mesma operação que a gente fez você vai fazer e você vai ganhar 8,70 eu vou ganhar o correspondente a quanto eu botei entendeu? opera com 2 reais pô mano isso não é vergonha pra ninguém vergonha pra ninguém eu fiz muita operação de 2 pontos mas muita operação hoje eu faço operação de 2 dólares 1 dólar na frente de vocês e eu me acho melhor que a maioria desses traders que ganham dinheiro bato no peito e boto pra disputar conhecimento comigo qualquer um e eu opero 2 dólares que se foda ninguém vai entrar na minha mente e falar que eu tenho que ganhar muito pra ser um bom trader pega a maioria desses caras marqueteiros que ganham dinheiro com curso bota na minha frente pra fazer um aulão pra ver quem sabe mais eu sei mais que os caras e ponto acabou eu não é porque opero com menos que eu vou deixar de ser melhor que os caras não e é isso o brasileiro tem a má impressão a ignorância de achar que bom é quem ganha muito e isso é totalmente errado isso é totalmente errado isso não é verdade infelizmente queria que fosse porque era fácil você botar dinheiro bota as fotos lá bonita e pronto tá brabo não é assim bom é quem tem conteúdo quem absorveu quem estudou e quem vive de mercado financeiro ganha pouco não faço mais de 50 contos por dia juntando meus investimentos 60 contos entendeu hoje eu fiz 4 dólares que dá 20 contos mais 40 do mini índice 60 reais eu fiz hoje quero mais pra que essa é a minha realidade cara é o que eu fiz isso aí dá o que 0,6% da minha banca 0,5% da minha banca tá ótimo tá ótimo quero mais pra que posso fazer mais claro que eu posso óbvio que eu posso eu posso fazer até 2, 3% da minha banca só que eu sei que se eu começar a perder esse valor isso vai me afetar um pouco psicologicamente então eu não faço não faço simplesmente não faço segura minha onda e não faço aconselho todos vocês abraçarem isso e pensar dessa forma que isso provavelmente vai dar resultado pra vocês deixa eu abrir o chat aqui Isabel vou fazer um vídeo sobre 5 segundos tá bom pode ficar tranquilo eu só não faço mais ao vivo porque realmente é é difícil passar isso ao vivo pra galera é muito rápido João você acha um bom treinamento pegar uma banca de 50 contas e ir perdendo medo com certeza outra coisa outra coisa importante falar pra vocês tá começando ai João tem um mês de mercado esquece botar dinheiro grande esquece botar dinheiro grande não vem com essa tenho 2 mil pra botar que eu vou botar 2 mil que eu vou fazer meu irmão bota 50 contas na corretora deixa 1.950 reais parado na tua netelha ou na tua conta você só vai ganhar dinheiro com 2 mil se você ganhar dinheiro com 50 cara onde que já se viu um cara meter 2 mil de primeira assim eu meti eu botei mil prata lá da minha ex-namorada lá meu irmão botei mil contas lá pra operar ela me deu mil reais pra operar ela tinha né botei sabe o que eu fiz perdi e depois a gente botou mais mil e eu perdi mais mil e depois a gente botou mais mil e eu perdi mil de novo e eu fui perdendo até a hora que eu falei não bota não paga um curso pra mim que é melhor pagar um curso do que botar dinheiro na banca não bota a banca alta se você tá começando começa de pouco só faz 100 quem faz 50 só faz 200 quem faz 100 se você ainda não fez nem 50 nem 100 não bota 200 pegou a visão do raciocínio? se eu não disser que eu sou bom quem vai dizer né só quem lavou a água foi o Álvaro do Mini caralho e Álvaro hoje fez operação de 700 pontos eu acho 600 pontos essa questão de saber a porcentagem de perca por dia é muito importante já passei nove dias de loss seguindo é verdade deixa eu ver se tem aqui pra mostrar pra vocês esse Le Costa é um mano que tá acompanhando a gente há muito tempo até que agradecer toda a confiança irmão desde sempre o amigo sempre fortaleceu muito nas nossas lives desde o começo mesmo e teve uma vez que o Le veio falar comigo falando que tava passando por uma uma fase horrível no operacional dele que ele não tava conseguindo dar game cara o cara não conseguia game de jeito nenhum ó vou mostrar aqui pra vocês o microfone aí pessoal ó o mic aí rapaziada por favor pra não ter que mutar geral valeu ó eu lembro que ele perguntou uma coisa numa live lembra Le que ele falou assim mas em questão do operacional você acredita mesmo se o operacional aí ele foi me mandou isso daqui ó não deixa eu botar aqui pra vocês verem pode mostrar Le mostrar aqui pra eles a conversa pode mostrar aí sim cara fica de ensinamento aí pra todos ó isso aqui foi no dia 12 de fevereiro eu João eu perguntei quem foi que perguntou lá né sobre meu me desculpa perguntar na live sobre o acreditado no operacional que usa mas é que os meus históricos principalmente mais recentes me causou essa dúvida levou a me perguntar ainda tá funcionando o operacional levando isso em conta sobre o operacional tem dias que eu fui em busca de conseguir bater metas com lives porém sem êxito algum já entrei lives ditas assertivas altas taxas de win porém saia no fim do dia estopado sigo gerenciando no máximo três entradas no dia e morrendo aos poucos junto com o meu capital que era de 500 hoje de 270 com seu modo de operar de operar e operacional uns cinco meses lembro que eu estava com o mesmo depósito de 500 mas a banca estava com 230 aí seguindo seu operacional e gerenciamento consegui chegar aos 780 e depois disso não consegui somar mais valores e desde então só venho perdendo dinheiro dia após dia desculpa aí gostaria que ele que fosse o contrário mas não é aí eu fui mandar um áudio pra ele de 3 minutos porque eu realmente fiquei compadecido com essa situação aqui do amigo entendeu falei pra ele mano segue o operacional mano isso são fases isso são fases aí sabe o que eu fiz? eu lembrei dele cadê? então acho que no whatsapp ele me mandou uma foto no whatsapp uma vez que ele tinha ganhado mais ou menos umas 10 operações seguidas se eu não me engano aí eu falei cara esse cara aí me mandou uma foto há um tempo atrás com o mesmo operacional e dando certo pergunto eu o que que mudou? por que que agora ele quer parar só porque ele tomou 10 lois seguidos? mano não é assim aí peguei a imagem tá aqui até deixa eu pegar aqui até tirei print desse bagulho tirei imagem mandei pra ele falei mano olha isso aqui mano isso aqui é o que você fazia antigamente tá entendendo? se você fazia isso antigamente por que que você não vai fazer isso agora? e se você tá fazendo você tá passando por uma fase ruim agora mano figura a onda não seja não seja ansioso continua gerenciando continua bonitinho fazendo a mesma coisa que você fazia antigamente que provavelmente você vai voltar àquele êxito tá entendendo? deixa eu pegar aqui mas ele foi mandou uma um print das operações dele mano que tava dando tudo certo tudo certo entendeu? e o cara do nada entendeu? porra não parou de ganhar e ficou duvidando operacional tropa o tempo vai passar querendo você ou não querendo você ou não o tempo vai passar tá entendendo? é você ganhar ou você perder é uma parada que não depende só de você depende do mercado então se você tá aí numa fase ruim Jason também Jason foi outro hoje aí é quase meu sócio o Jason chegou pra mim falando que cara olha tô com 12 dias de loss seguido não sei das contas falei mano você segue um gerenciamento? não eu faço martingale mano segue um gerenciamento segue isso segue isso arrisca arrisca não muda nada não muda nada o cara tá aí ganhando dinheiro pra caralho passou um mês sem um loss deu um loss ontem né Jason ontem foi só pra não deixar a planilha verde que a gente tomou um estoque lá no Menins passou o mês no último dia só pra patrolar só pra trolar e aí mano o tempo passa o mundo dá voltas os dias passam querendo você ou não como é que você vai reagir a essa passada de tempo? você vai continuar cometendo os erros que você cometia ou você vai fazer algumas renúncias pra mudar os seus resultados? entendeu? é isso que eu quero passar pra vocês esses gatilhos psicológicos diga não a ganância mano não ache que você vai ganhar muito com pouco porque você não vai segue um gerenciamento bonitinho de grão em grão de grão em grão de grão em grão te juro que os resultados vão aparecer assim como apareceram pro Le Costa assim como apareceram pro Jason assim como apareceram pro Marcin Marcin também chegou pra mim falando umas paradas que isso é aquilo deixa eu ver outra pessoa aí que também tava na rajada mal o Edileudo 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 também era um aluno nosso antigo também que chegou pra mim quase chorando tadinho David Rayan cadê? tá aí Rayan? mandou a mensagem pra mim hoje agradecendo lá falou que passou primeiro o vídeo positivo depois da ideia que a gente trocou ali ó aí ó chegou hoje falou assim Andromão hoje terminei meu mês positivo lembra da ideia que troquei com você opero desde setembro do ano passado e nunca tinha saído um mês positivo esse mês foi um mês que foi positivo sai de 140 pra 300 pouco não fiz 3% todos os dias e a partir de hoje se Deus quiser todo mês positivo olha isso esse menor aqui tadinho é aquele cara que eu falei pra vocês que é estudioso é bom mas a cabeça do amigo quebra ele é esse cara aqui tadinho mano ele sempre chega pra mim e fala mano passei a semana todo positivo fui operar o terceiro entreguei tudo cheguei na sexta-feira entreguei tudo tá ligado aí ó resultado mano isso aqui renúncia tá ligado teve que fazer sacrifício teve que operar de forma que ele não tá acostumado teve que sentir sensações que ele não quer sentir mas aí ó olha o resultado 100% da banca no mês 3% todo dia olha que beleza entendeu então gente ganância não pode ter não pode ter ganância quer ganhar muito invista muito ponto simples matemática tá entendendo matemática esse é o grande lance da coisa então recapitulando aqui a live que o horário já tá avançado falamos sobre gatilhos de entrada falei sobre retração sempre que você bater o esticada da vela pega por retração terminou a vela cheia na taxa pega pra próxima vela falei sobre gatilhos técnicos no caso média móvel fibonacci e média móvel fibonacci certo e falei sobre alguns gatilhos psicológicos então não opere com mais do que você pode pra você não ter medo de operação não opere em qualquer lugar pra você não operar com ansiedade tá paciente paciente paga bem ao trader paciência paga bem ao trader grava essa frase não tenha ganância cara não tenha ganância porque ganância vai te levar de ralo aqui no mercado financeiro certo leva todo mundo não tenha euforia não fica felizinho que você tirou 3, 4 3, 4 gains seguido porque você isso aí às vezes até foi sorte tá não é querendo desmerecer não mas é entendeu então não fica feliz não tem lugar pra felicidade se você é feliz depois você bate tua meta e desliga teu computador aí você faz o que quiser na frente do gráfico não tem essa de felicidade ganhou perfeito perdeu por que que eu perdi aceita teu loss abraça a culpa da parada e pergunte-se por que e tente melhorar perfeito troca tudo entendido deixa eu abrir o chat aqui 72 72 hoje eu já recuperei os loss perdidos boa ali qual o valor que você indica pro mínimo rapaziada acho que aí uns 500 reais isso aí diz 500 reais no mínimo dá pra você botar até 50 conto se você quiser mas você não vai ter margem nenhuma pra operar provavelmente você perde João o que você acha de operar em um ATC baboseira burrada vacilação falta de inteligência quiser operar um ATC pra ficar de sacanagem pra dar adrenalina no sangue tudo bem vai lá operar agora se você ficar operando um ATC como se opera no mercado real é de merda vai perder dinheiro depois dos 9 dias de loja esse mês fechei com 37 de lucro isso que é bom ler isso é realmente bom ler isso me dá prazer ler um bagulho desse é pra isso é com esse intuito que eu faço essas lives aqui de graça tô aí quase 11 horas da noite dando live pra vocês mano isso realmente me deixa alegre porque queria eu uma pessoa pra mim pra me ajudar quando eu passei 9 dias de loja seguido na minha educação imagina se tem um cara pra chegar pra mim e falar irmão fica tranquilo você tá indo você tá novo é pra perder mesmo você vai recuperar mas faz isso aqui segue esse caminhozinho aqui não faz diferente isso aqui não eu ia ser eternamente agradecido pelo cara eu tive que aprender tudo sozinho tá ligado isso é foda porque se você não for muito querer ganhar muito mesmo você não vinga não é difícil então tá parabéns irmão parabéns continue assim que você sabe que os resultados vêm né mano top tudo que falou aconteceu comigo depois de 4 anos isso aí rapaziada a função é de fato mostrar pra vocês coisas que eu tenho certeza que vocês passam porque eu passei também meus alunos passam eu convivo com isso todo dia tá ligado eu convivo com isso diariamente eu passo por isso meu dia a dia é tirar dúvida é ajudar a rapaziada então eu sei de qual é salteado os seus erros e as coisas que você tá fazendo de errado que eu também fiz meus alunos fazem a maioria da galera faz existe um padrão então pra evitar você fazer esses erros é o intuito da minha mentoria a minha mentoria é eu te faço não perder dinheiro não prometo que você vai ganhar não prometo que você vai ficar rico não prometo que você vai alavancar tua banca agora eu te prometo ensinar como operar no mercado financeiro de forma profissional como viver de day trade que é o que eu vivo entendeu e pra viver é muito além do suporte resistência pullback essas coisas são coisas técnicas a sua cabeça que dita se você realmente ganha ou se você realmente perde aqui então é muito mais importante essas dicas esses macetes do que pô chegar aqui e te ensinar como traçar um suporte e uma resistência e qualquer um ensina você não precisa viver de trader pra ensinar isso você aprende no youtube tá ligado isso aí troca abri aí o mic pra tirar as dúvidas com vocês aí 5 minutinhos quem quiser falar hora é essa muito bom cara muito bom mesmo perfeito aí muita coisa do que você vai falando aí vai passando um filme na cabeça até brinquei naquela hora quando você estava falando de mim é porque eu sei eu tô passando com a galera eu sempre eu tenho 9 meses de trader estudando e 6 meses na conta real e o que acontece muitas vezes cara eu cansei de colocar aqui 2 mil reais no mês entendeu e perder no mês certo começa operando com a mão aí depois começa a perder vai lá não tem mais coragem de botar a mesma mão ou seja eu tava operando com a mão que não era a sua e uma das coisas que tava me fazendo muito sentido aqui acompanhando vocês é isso o negócio não é é o cara ganhar 500, 600, 700 reais no dia o negócio é operar bem entendeu saudável lógico porque você sabendo operar você ganha com 2 e com 1.000 entendeu a operação vai dar igual pros dois agora o cara que não sabe operar vai ganhar 1.000 hoje mas não ganha 1.000 amanhã não continua ganhando 1.000 o cara que sabe operar ganha e o cara que sabe operar não joga 1.000 se ele não puder e não joga entendeu sabe o que acontece também mano a gente tem um enorme bombardeio nas mídias sociais a galera que curte trade que procura que consome esse conteúdo na internet a gente é constantemente bombardeado por uma venda de ilusão eu fui eu entrei no mercado financeiro com isso com a venda da ilusão eu era Uber trabalhava aí mais ou menos depois eu fazia faculdade de manhã saia da faculdade uma hora da tarde lavava meu carro ficava até 10 horas da noite pra poder ganhar 200 contos no dia né quando eu ganhava fora combustível e outras coisas mais mano chegava um cara que eu seguia ali no Instagram que o cara ganhava 2.000, 3.000 reais por dia ia correr na praia do Leblon de manhã a hora que eu tava saindo pra faculdade ele tava de meta batido e tomando açaí com a clima na praia do Leblon eu falei porra eu quero essa vida pra mim vê se pode o cara tá fazendo isso e eu vou trabalhar como mulher da puta aqui tá entendendo pra ganhar 150 contos por dia o cara acabou de ganhar 1.500 que porra é essa o que que é isso é trade falei com o cara o cara opera o mini índice procura meu irmão eu lembro como se fosse hoje da partir daquele dia daquele fatídico dia daquela manhã eu não fui pra faculdade e nunca mais eu deixei de estudar sobre trade aí eu passei por minhas poucas e boas só que a gente entra no mercado financeiro achando que a gente vai ganhar 1.500 igual o cara certo? é mas você tem a banca do cara eu sabia quanto era a banca do cara pra ele tá fazendo 1.500 ali eu sabia verdade sabe se lá se ele cara tem 50 mil reais 100 mil reais investido pra tá fazendo aquilo você vê o Berman aí o Bruno ganhando 7 mil contos 10 mil contos no dia mano a banca dos caras passa de um milhão cara pra ele tá fazendo aquilo aquilo ali não é nada você viu o Thaleson Trader fazendo ali 2.000 dólar no dia 1.000 o cara tá cheio do dinheiro pra tá fazendo aquilo lá em 2017 quando eu fiz o curso do cara ele operava com mão de 5 dólar de 10 dólares te juro operava com a gente lá com mão de 10 dólares e ainda ficava naquela toda toda tá ligado? de perder e de ganhar ficava você sentia que o cara tava meio receoso aí o cara hoje mete aí que tá ganhando 4.000 dólares o aluno dele entra no canal do YouTube dele achando que o que ele tá ensinando lá vai fazer ele ganhar 1.000 dólares não é que não vai fazer ganhar não é que você não vai acertar a operação mas os 1.000 dólares você não faz porque você não tem o dinheiro que o Thaleson tem investido pra poder gerar entendeu? é essa ilusão que vem nem pra gente e até alguém chegar pra você e te falar isso te abrir né te dar a maçã do pecado pra você comer e você perder essa ingenuidade toda ah meu parceiro você já você se arrasou com certeza você já teve uma experiência ruim entendeu? então cuidado com essa com essa a meta que vocês ao mesmo quanto vocês querem ganhar por dia? ah João quero ganhar 1.000 reais por dia meu irmão você 1.000 reais por dia tem que ser de 1 a 3% de tudo que você tem investido você tem essa banca pra ganhar? você não tem? você não vai ganhar 1.000 reais por dia aceita aceita que dói menos tá ligado? é isso então é isso tropa bom fazendo a mídia aqui agora não quero vender nada não tá não gosto dessas coisas não mas aí minha mentoria começou hoje pro mês de abril plano estimensal trimestral e semestral quem tiver mais interesse me dá um chamar na DMI operamos mini índice opção urbinaria todos os dias 9 horas da manhã o pau tá quebrando acompanho vocês aí pessoalmente seguro na mãozinha mesmo e faço o máximo que eu posso que vocês não perder dinheiro certo? quem não se inscreveu no nosso canal Jason bota aí pra nós o canal no YouTube e o nosso Instagram segue lá gente tem conteúdo praticamente diário lá pra vocês tá ligado? tudo bonitinho mesmo feito com o maior carinho pra que seja o mais didático possível pra vocês aprenderem de forma correta sem ilusão sem esse oba-oba tudo aí de mercado financeiro beleza troca? alguma consideração final? alguma dúvida final pra gente encerrar a live? bom é isso rapaziada agradeço de verdade espero de fato ter contribuído aí com vocês abracem o papo não adianta ver a live achar que é maneiro me agradecer se porra tu não vai fazer isso no teu dia a dia então abraça o papo bota isso em prática tá entendendo? bota mesmo renuncia mano chega na hora do vamos ver ali come aquele banco de rabamaçô ali contra a sua vontade cara não faz o que você quer ali mano faz o que você tem que fazer beleza? é isso que eu desejo aí pra vocês evolução sempre contem comigo o que vocês precisarem amanhã tamo aí pro nosso sexto e penúltimo dia de de quarentena tamo junto rapaziada brigadão mesmo muito obrigado mesmo pela presença boa noite bom descanso pra todo mundo vou deixar o grupo aberto lá pra vocês conversarem trocar ideia sobre a live de hoje e é isso aí tamo junto valeu fui bom descanso 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 bom descanso